Fala aí pessoal, o Prof. Salva de novo na área e eu quero continuar falando sobre raiz quadrada. No vídeo anterior a gente viu o que é e agora a gente vai falar uma maneira de calcular a raiz quadrada. Bem, eu na minha visão acho que a maneira mais básica de calcular a raiz quadrada é chutando. Como assim? Então vamos pensar aqui. Qual é a raiz quadrada de 49? Bem, o que você tem que pensar? Que número multiplicado por ele mesmo dá 49? Então assim, não adianta você botar 6 e 5 aqui. São números, primeiro que não dá 49 e segundo que são números diferentes. Tem que ser o mesmo número. Beleza. Então vamos chutar. Esse é o método, vamos escrever isso aqui, né? Depois eu escrevo. O método do chute. Ah, eu acho que é o 5. Eu acho que é o 5. Então 5 vezes 5 dá 49? Isso é uma pergunta. Bem, 5 vezes 5, até onde eu sei, é 25. Então não é o 5. Outro número, se o 5 deu 25 e o 49 é maior, então é um número maior que 5. Então vamos pensar 6. 6 vezes 6 dá 36, então não dá 49. Então vamos continuar com um número maior. 7 vezes 7. Bem, será que dá 49? 7 vezes 7 faz aí a tabuada da 49. Show. Então a raiz quadrada de 49 é 7. Simples desse jeito. Tá? Vamos fazer um outro exemplo aqui. Eita, que retinha, reta, né? A raiz de... 225. 225. Putz, de 49 para 225, né? Já deu um grande avanço. Então, sei lá. Eu acho que é o 10. Então vou começar a pular algumas etapas, tá? Não pode ser o 10, porque 10 vezes 10 dá 100. Então tem que ser um número maior que o 10 para ultrapassar o 100 e ir para o 225. Sei lá, 20. 20 vezes 20. Bem, e aqui tem um truque, né? De multiplicação, que é o 2 vezes 2 dá 4. Com os dois zeros, 400. Bem, o 20 ultrapassou o 225. Deu 400. Então tem que ser menor que 20. Tem que estar entre o 10 e o 20. 12. 12 vezes 12. Aí vamos fazer essa conta aí. 12 vezes 12. 4 aqui, 2 ali, 2 aqui e 1 aqui. Soma depois. 4, 4, 1. 144. É. Mais próximo, né? E aí? Mas ainda não é o 12. E aí, cabe você, que está me vendo, ser crítico de si mesmo. Isso é um exercício muito bom de matemática. Por exemplo, 225. 225, esse número termina com 5. Então significa que quando eu multiplicar, tem que terminar com 5. Então não pode ser 12, porque 2 vezes 2 vai terminar com 4. Não pode ser 13, porque 3 vezes 3 vai terminar com 9. Que número que termina com 5? O único que termina com 5 é o próprio 5. O 1 termina com 1. O 2 termina com 4. O 3 termina com 9. O 4 termina com 6. 16. 5 vezes 5, 25. Termina com 5. 6 vezes 6, 36. Vai terminar com 6. O 7 é 49. Vai terminar com 9. O 8 é 64. Termina com 4. E o 9 é 81. Termina com 1. Então vamos chutar logo o 15. Bem, 5 vezes 5, 25. Vão 2. 5 vezes 1, 5. Mais 2, 7. 5 vezes 1, 5. E 1 vezes 1, 1. Sola isso aqui. 5, 12. Vai 1, 225. Então a raiz de 225 é 15. Esse é o método do chute. Você vai chutando números que multiplicados por si mesmo dê o resultado. Então deixa eu escrever isso aqui. Esse é o método do chute. Eu estou chutando, por exemplo, raiz quadrada de um número lá qualquer, enfim, não sei que número é esse. Então eu tenho que descobrir um número que multiplicado por ele mesmo dê o número que está dentro da raiz quadrada. É isso. Ele é bom quando você sabe fazer conta de cabeça, quando o número é baixo e ele é ruim porque, caramba, e se fosse números gigantescos? Ia ser bem chato. Então vou te ensinar um outro método. Vou colocar aí no canal um outro método para você aprender a fazer raiz quadrada. Pelo menos mais outros três métodos. Falou? Um beijo, gente. Até mais.